Bem-vindos, bem-vindos. Lá vamos nós. Não sei se eu já fiz esse comentário. Provavelmente já fiz. Faça outra vez. Eu amo o barulho do ronco do motor das motos. Muito bom. Eu ganhei já tantos serviços dessa Regina Jones. Muitos, muitos, muitos serviços. Muitos trabalhos. Eu não sei se é por conta do distrito que eu fiquei mais tempo e que ela é a fixer do distrito. Provavelmente é isso. E agora ela me deu esse trabalho, esse serviço chamado Vizinhos Problemáticos. Mais um problema com a Ganga Tiger Claws. E ela me deu o nome de uma pessoa que ela quer que eu assassine. Aí se eu vou assassinar só a pessoa que está no contrato, a pessoa que é o alvo, ou se eu vou assassinar todo mundo que está em volta, é uma escolha minha. Mas é um bom serviço. Esses serviços de assassinato costumam ser legais. Eu gosto. Não, eu não posso. Ah, lembrei desse serviço. Lembrei agora. A mulher está lá que eu tenho que assassinar e tem mais quatro capangas ou cinco em volta dela. E eu peguei tudo no furtivo. Eu acho, se eu não estou enganado, que eu não troquei um tiro nessa missão aí. Nesse trabalho. Você sabe o que seria perfeito nesse jogo? Além do sistema de credibilidade? Um sistema não de honra. Não de honra. De honra também seria legal. Mas o sistema de honra mais ou menos funciona na credibilidade. Seria muito interessante nesse jogo um sistema de fama. Por exemplo, se você entra em muitas tretas com uma gangue específica, a sua fama com aquela gangue cresce de uma certa maneira. Se você ajuda muitas vezes uma gangue, mesma coisa. Se você consegue ser furtivo e as pessoas não descobrem que é você, sua fama não se altera com aquela gangue específica. Eu estou falando de gangues, mas podia ser qualquer coisa. Podia ser um sistema de fama que funcionasse no jogo inteiro, com a polícia, com as corporações, com as gangues. Por que eu estou dizendo isso? Na vida real. Vamos pensar aqui num terrorista famoso. Sei lá, acho que o mais conhecido provavelmente é o Osama Bin Laden. Que eu consigo pensar agora aqui de cabeça a ele. Esse cara conseguiu uma fama internacional. Você olhava pra foto dele e você talvez não soubesse quem ele era pela foto, mas você já tinha ouvido falar no nome dele. Você tinha um certo respeito no sentido de você saber que ele era capaz de fazer coisas inimagináveis. Como por exemplo, assumir a autoria pelo atentado contra as Torres Gêmeas. Se eu não me engano ele assumiu esse atentado, eu acho. Ou colocar uma pecha de ser o cabeça, o mentor desse atentado nele, sendo que era outro grupo, não sei. Mas de qualquer forma, quando você ouviu o nome dele, você levava o cara a sério. Mas porque ele foi construindo essa fama com o tempo. Ele foi fazendo coisas e você, opa, esse cara realmente é perigoso. Eu sinto muita falta disso em jogos. Porque às vezes... Você quer um exemplo? Se você tem um personagem que você já está na metade do jogo e ele matou muita gente. E todo mundo sabe que ele veio passando por cima dos obstáculos e matando, matando, matando. Quando chegasse ali na altura da metade do jogo, da metade da história. Os personagens, os NPCs, deveriam reagir de acordo. E ao invés de um maluco olhar para você e já querer trocar tiro, ele iria pensar o seguinte. Claro, isso seria feito através de algoritmos, inteligência artificial e uma programação toda. Mas basicamente, ele iria, entre aspas, pensar o seguinte. Esse cara, esse personagem que está chegando aí, tanto faz, personagem homem, personagem mulher, não importa. Esse personagem aí, no caso o jogador, já matou muitos até chegar aqui. Eu não vou trocar tiro com ele. Se eu for trocar tiro com ele, eu vou chamar mais 10 ou 15 para me ajudarem. Ou vou tentar pegar esse cara numa emboscada. Isso seria uma espécie de aperfeiçoamento da inteligência artificial. Um jogo que tem isso de uma maneira leve, mas muito bem executada, por exemplo, é o Alien. Eu esqueci o nome do jogo, mas é o jogo do Alien naquela nave espacial com a filha da Tenente Ripley. Em que se o Alien estiver se escondendo, por exemplo, naqueles tubos de ventilação dentro de um armário, ele começa a olhar dentro do armário, ele começa a olhar dentro dos tubos de ventilação por um tempo. Isso é uma inteligência artificial bem trabalhada. Um sistema de fama, claro que vai dar trabalho, vai requerer muita programação, possivelmente encareceria o game e também seria necessário um pouco mais de linhas de diálogo, tanto gravadas por dubladores quanto... Ai, eu dei um tiro, falei que eu não tinha usado a arma, mas eu usei sim. E também nas linhas de legenda. Mas basicamente, qual é a minha proposta, ou a minha ideia? O lance é o seguinte, você... vamos supor no Cyberpunk, tá? Eu estou aqui, nesse momento eu devo estar com já 15 ou 20 horas de jogadas, talvez até mais do que isso. É, eu acho que bem mais do que isso. Devo estar com as 25 horas de jogadas nessa altura. Como eu já cansei de falar, eu tenho mais de... eu tenho aproximadamente 100 horas. Mas nessa altura que vocês estão vendo aí, eu devia estar com umas 25 horas. Depois de 25 horas, quantas pessoas eu não matei? Pra começar, que eu não sou exatamente um herói, eu sou um assassino. Eu posso até ter... Eu sou um mercenário, né? Eu posso até ter uma... um lema, uma ideologia, digamos assim, nobre. Mas isso não desfaz o fato de que eu estou matando, eu sou um assassino. Bom... Chegando nessa altura do jogo, olha quantos membros do Tiger Claw, membros da gangue Tiger Claw eu já não matei. É a gangue que eu mais enfrentei nesse jogo, é a Tiger Claw. Eu só fiz acho que duas missões contra os Animals. Acho que duas ou três contra os rapineiros, né? Que são os Scavengers. Fiz umas... acho que cinco... talvez dez, quinze contra os Maelstrom. Acho que umas quinze. Contra os... os... como é que é o nome daqueles Latinos mesmo? Me fugiu, agora me deu um branco. Bom, vocês sabem de que gangue eu estou falando. Aquela gangue dos Latinos. É... é ver alguma coisa. Valentinos. Os Valentinos eu não enfrentei nenhuma vez. Eu não enfrentei ainda. Em trabalhos. Estou só dando um exemplo. As Moxes, zero. Não enfrentei as Moxes em nenhum trabalho. Pelo menos não que eu lembre. Agora, com certeza, os Tiger Claws já foram mais de quarenta ou cinquenta trabalhos que eu fiz aí. Serviços, é... negócio de assalto contra eles. Então, o que que acontece? Quando algum membro do Tiger Claws visse meu personagem, deveria saber. Esse cara já matou mais de cinquenta, mais de cem, mais de cento e cinquenta membros da minha gangue. Esse cara é perigosíssimo. Isso seria um sistema de fama. Ou qualquer outro nome que queiram dar. Isso seria fantástico. Porque da próxima vez que eu esbarrasse com Tiger Claw, o cara, os membros ou o membro ia falar assim, esse maluco aí é perigoso. Eu sinto muita falta disso em jogos. Porque na vida real isso funciona. Na vida real isso é algo presente. É um fato. Não é guerra de retórica. 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 Isso é o que é tudo, um tigre mais em esta cidade, aprecio seus problemas de solucionamento, aí eu ganhei a credibilidade, ganhei nível, vou ser pago pelo trabalho, vamos ver quanto que eu ganhei. Esqueci de ver quanto que eu ganhei, mas enfim, na vida real, quando você ouve falar de essa, por exemplo, não vamos nem falar de bandidos, nem criminosos, vamos falar de jogadores de futebol e lutadores de MMA. Quando você sabe que o seu clube, ou seja lá que clube for, vai enfrentar o Messi, você acha realmente que os zagueiros não vão levar isso em consideração, o nome dele, as habilidades dele? Opa, a gente vai jogar contra um dos melhores jogadores do mundo, tem que ter 4, 5 vezes a tensão redobrada, a gente vai ter que se esforçar o triplo pra parar esse cara, pra impedi-lo de, enfim, prejudicar nossa equipe com gols, com jogadas perigosas. Vai lutar contra um, acho que é John Jones o nome do cara? Eu tô por fora de MMA, eu parei de assistir já tem um tempo. Ou aquele McGregor, ou qualquer um dos tops de carreira aí, que tá no auge. Você acha que o outro lutador não vai se preparar mais ainda? Não vai sentir um certo medinho a mais? Por assim dizer? Então, esse sistema de fama não existe em jogos. Faz uma falta tremenda, porque você, às vezes, jogos como o Uncharted, por exemplo. Tô só dando um exemplo, podia ser o Tomb Raider, ou sei lá, qualquer outro. Quando você, o Uncharted, quando você passa da metade do jogo, olha quantos, quantos adversários esse cara não matou. O Drake não matou. Aí chega lá na frente e todo mundo age como se fosse só um adversário. Deveria ter umas linhas de diálogo, esse cara já matou não sei quantos dos nossos companheiros, você matou um amigo meu, você matou um cara que... Sabe, uma coisa seria muito mais... Eu não sei se eu estou exigindo muito dos jogos, mas eu acho que esse tipo de coisa seria um salto muito mais forte, seria um salto muito mais marcante na indústria, do que, sei lá, ficar investindo em mais gráfico, em mais textura. Eu acho que a indústria dos jogos tem que dar uma parada com os gráficos. Eu acho que os gráficos chegaram num ponto que eles estão, assim, bem impressionantes já. Parem de desenvolver os gráficos um pouco e vamos tentar desenvolver as outras coisas que são extremamente complexas e aumentam a imersão de uma forma tão inacreditável que faria com que as experiências com os games dessem um salto, assim, de, sei lá, 40 anos numa experiência que talvez a tecnologia não fizesse. Tudo bem, o Ray Tracing chegou aí, o Ray Tracing, puta, deu uma mudada foda na questão da imersão visual, beleza, mas vamos dar uma parada em questão de gráfico. Você quer ver uma outra coisa que seria interessante? Investir numa tecnologia com física. Eu sei que tudo isso deixa o jogo extremamente mais complexo, requer demais da programação, e talvez os processadores não aguentem. Mas que tal a gente desenvolver processadores ultrapoderosos para poderem... Processadores e memória RAM e tal, para poderem, por exemplo, trabalhar uma física complexa. Eu vou dar um exemplo. Eu acho que o melhor exemplo que eu posso usar de jogo é o Minecraft. No Minecraft, se eu ponho um bloco no chão e eu vou subindo um bloco em cima do outro bloco, em cima do outro bloco e faço uma torre, sei lá, de 50 metros, se eu quebrar... Vamos supor que cada bloco tem um metro. Se eu quebrar os 49 blocos de baixo, fica um bloco flutuando lá a 50 metros. Isso é só um exemplo. Seria interessantíssimo se, quando eu quebrasse um dos blocos da coluna, a coluna inteira desmoronasse. Esse tipo de coisa poderia ser aplicada em games. Seria muito legal. Então, o personagem... Vamos botar aqui... Fazer... Pegar o princípio do Death Stranding, que o personagem começa a se desequilibrar, e ele vai meio que caindo para um lado, meio que caindo para o outro, mas não daquele jeito igual, Ctrl-C, Ctrl-V, porque chega uma hora que você fica até de saco cheio, que toda hora o personagem está caindo, você tem que ficar equilibrando, é um saco. Mas pega mais ou menos aquele princípio e põe um negócio meio automático, que o personagem meio que quase começa a cair, mas ele não cai necessariamente. Eu não sei se eu estou conseguindo me fazer entender. Mas eu gostaria de ver, às vezes, uma física mais realista. Sabe? Uma física mais... Do jeito que nós conhecemos e compreendemos e experimentamos a física no mundo real, nos jogos. Seria muito massa. Uma coisa que seria interessante, e que foi mais ou menos prometido no Cyberpunk, e não foi entregue, pelo menos eu não percebi, e que eu já fiz, inclusive, a comparação com Fallout 4, e Fallout 4 faz isso muito mais bem executado, né, do que o jogo da CD, é que, por exemplo... No Fallout 4, se eu desse um tiro bem dado, num ponto fraco, ou num, sei lá, no joelho, por exemplo, de um NPC, eu poderia explodir parte da perna desse NPC, ele cairia imediatamente. O que é a maioria desses jogos? Olha, se vocês soubessem como é difícil eu gravar esses áudios pra vocês, porque eu moro em frente a uma rua extremamente barulhenta, e toda hora vem uma merda de um ônibus, e passa aqui do lado com aquele barulhão de escra... Hum, vamos lá. Uma coisa que eu acho interessante nos jogos, é que você só dá um hit, um kill, geralmente, quando é na cabeça. Ah, dei uma headshot e tal, que é uma forma de compensar o jogador, porque a cabeça é mais difícil de acertar do que o corpo. Claro. Então, se você consegue acertar a cabeça, você vai dar muito mais dano. Pô, tranquilo. Mas olha só, você explodiu o joelho de um NPC. Brother, você pode não matar o NPC, mas você incapacitou ele de uma forma tal, que ele não vai mais representar nenhum tipo de problema pra você. Ele não necessariamente vai morrer instantaneamente, mas ele vai ficar sangrando ali até morrer, certo? E outra, se você toma um tiro no joelho, a tua perna, parte dela é decepada ali com um tiro. Você realmente, por não estar morto, vai continuar tentando mirar com a sua arma em mim, ou seja lá em quem deu um tiro em você, ou você vai largar aquela bosta daquela arma no chão, e vai levar suas duas mãos à parte que foi decepada ali, ao toquinho que sobrou, e vai ficar gritando ali, pedindo ajuda. Vocês estão entendendo? Quando o HP de um personagem começa a cair, podia ser até o HP do nosso personagem, do player. Quando começa a cair, o meu aqui por exemplo, olhem ali em cima, tem um nível 8, meu HP não está cheio, quase esvaziou por completo agora, certo? O que devia acontecer? O que eu gostaria que acontecesse? que a minha mira ficasse completamente prejudicada. Por quê? Porque eu ia estar sangrando, porque eu ia estar sentindo muita dor, até que eu usasse algum, sei lá, igual eu usei agora o Air Hypo, e estou recuperando o meu HP, ou seja, estou me curando. Mas assim, até eu recuperar 100% do HP, ou 90% do HP, ou sei lá, vamos botar aí 80%, a minha mira deveria estar extremamente prejudicada. Eu deveria estar tremendo, coisas assim. E dependendo de onde fosse o tiro que fosse dado, eu teria que parar tudo, e me curar. E a verdade é que dependendo da situação aqui, eu posso estar com 1% de HP, e eu vou estar me comportando como se eu estivesse com 100%. É só uma ideia. Não sei se talvez isso funcionaria de forma prática, talvez o jogo ficasse extremamente chato. Mas o que seria interessante, é que se eles soubessem fazer isso de uma forma inteligente, você não sairia igual um maluco, dando tiro em todo mundo. Você iria ter que pensar mais, trabalhar mais a sua estratégia, assim como os NPCs. Porque dependendo do tiro que você desce, vamos supor, o meu personagem é destro, eu tomei um tiro no ombro direito. E aí, como é que faz? Eu não sei atirar tão bem com a mão esquerda, e eu não vou conseguir ficar levantando o meu braço, mas o peso da arma que eu estou, e uma pistola, um revólver, não é leve. Não sei se alguém aqui já teve oportunidade de pegar numa arma de fogo. Mas a arma de fogo, ela é pesada, ela tem um peso. Ela não é extremamente pesada, tipo 10 quilos, mas se eu não me engano, ela varia ali entre 3 a 5 quilos, 2 quilos, depende da arma, depende da arma, lógico. Mas ela é pesadinha, ela é pesadinha. E mesmo que fosse 1 quilo só, se você tomar um tiro no ombro, na articulação, ou do cotovelo, você acha que você vai conseguir levantar esse pezinho, levantar o seu braço, que já tem um peso, mais o peso da arma, e ainda focar sem ficar tremendo, apontar na cabeça, ou seja lá onde for do adversário? Eu acho que seria um detalhe bem interessante, e que eu penso, eu penso, não sei se funcionaria de forma prática, mas penso que seria um bônus para a gameplay de um jogo, uma desenvolvedora que resolvesse fazer isso. Já estou indo para a primeira pessoa. Eu acho que a partir de agora, todas as minhas gameplays que vocês vão ver, a maioria vai ser na primeira pessoa. eu fui pegando gosto por dirigir em primeira pessoa, inclusive melhorou a minha imersão, a minha experiência. Eu amo jogos em terceira pessoa, porque eu quero ver meu personagem, eu gosto disso, mas eu não sei, eu acho que a Cidi acertou na mosca quando eles resolveram mudar para a primeira pessoa, mas acertaram na mosca. Eles só erraram na questão da parte dos reflexos. se você está em um jogo de primeira pessoa, você tem que dar a opção para os reflexos. As pessoas precisam estar aptas a se verem em espelhos e superfícies espelhadas e refletivas. Se não, brother, o que a gente está fazendo aqui? Só posso me ver quando eu estou em cima do veículo? Aí não dá, né? Ou só vou poder me ver quando eu parar num banheiro, num espelho em frente à pia? Porque eu só vou ver um pedaço do meu corpo ali? Não, não, aí não rola, pô. Vamos fazer um negócio direito. Tem uma galera que ama essa música. Eu lembro na época dos vídeos do Lore, quando saiu essa música, a galera, nossa, que música legal, não sei o que, muita gente falava dela. Acho que é Welcome to Night City o nome dessa música. Esse trabalho que eu vou fazer agora, que eu não sei se é um trabalho, é assalto em progresso, enfim, alguma coisa assim, ele é muito legal, porque foi a primeira vez que eu tive uma sniper rifle, um rifle de sniper, e eu praticamente resolvi todo o problema, ou sem, acho que foi tudo mesmo. É, eu resolvi, eu resolvi todo, acho que eu não tive combate com outra arma nesse trabalho, nesse assalto aí, que não fosse com o rifle de sniper. Que é o que eu queria desde o começo, uma gameplay furtiva, 100% dedicada a atacar pelas sombras, de longe, enfim. E eu roubei o rifle de sniper daquele, desse último assalto em progresso que eu acabei de intervir, agora em há pouco. Só que eu tava conversando com vocês, então eu nem comentei nada. Mas é inclusive, um rifle de sniper que atira através dos obstáculos. Só que você tem que ter, você tem que ter lá o, o, o cyberware instalado, e eu não tenho. Eu tenho o cyberware instalado pra munição teleguiada. Mas pra atravessar a parede, eu não tenho. Então, infelizmente, eu não consigo. E eu só fui perceber isso depois de muito tempo. Eu fico tentando atirar contra, o cara vai atrás de uma coluna, eu tento acertar ele atrás da coluna, eu não consigo, e fico tentando imaginar por que eu não tô conseguindo. Porque eu achei que era um benefício que vinha automático com a arma, mas na verdade não é. você tem que ter o cyberware instalado pra que aquele benefício da arma funcione. Demorei bastante pra entender isso. Aí, por enquanto, eu ainda tava tentando fazer as coisas no hacking. Mas vocês vão ver que vai chegar uma hora que eu vou subir no telhado e vou ficar matando um por um com um rifle de sniper. muito bom. Muito, muito, muito bom. tira-lou, muito bom. tira-lou, 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 curtiu. Tira-lou, 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 pokos mirem direção e tira-lou, tira-lou. O lance desse rifle de sniper É que quando você está mirando A mira laser dele Chega até o seu alvo E ele vê que ele está sendo Alvo de um possível tiro Ele vê a tua mira nele Aí você vai dizer Ah, então esse rifle de sniper Não é tão eficiente assim Porque as pessoas veem que elas estão sendo miradas Então, porque a parada desse rifle É justamente acertar através dos objetos Então se o NPC está em cover Você atravessa o cover E acerta ele O problema é que eu não tenho esse benefício Mas enfim A essa altura, como eu disse Eu não sabia dessa parada Mas vamos lá Eu vou começar a atirar aqui Vocês vão ver É muito legal Eu estou só diminuindo o HP da galera Para ser Eu nem precisaria fazer isso Para ficar mais fácil na hora de matar A escritação Eu adoro esse rifle de sniper Eu fiquei com ele muito tempo Até que depois eu achei um rifle melhor do que esse aí Mas a mira dele é maneira O barulho do tiro dele é maneiro Nossa, como eu gostei desse... Olha lá, tá vendo? Eu tô tentando atirar através do cover E eu não vou conseguir acertar o cara Não sei se vocês repararam ali Mas enfim Eu adoro esse rifle Que eu peguei do camarada lá E eu peguei muito sem querer Porque quando eu vi o assalto em progresso Eu poderia muito bem ter ignorado Quantos assaltos em progresso eu fiz E nenhum deles eu ganhei uma arma sniper Quantos? Inúmeros Todos até esse momento aí Olha aí, eu fiquei preso Olha o tempo que eu fiquei preso nessa parada aí Por isso que eu falei Dependendo do local que vocês tentarem entrar Se for difícil de entrar Cuidado Porque pode ficar impossível de sair Tomem cuidado com isso Vocês não vão querer perder todo um progresso Que vocês fizeram no jogo E vocês esqueceram, sei lá De salvar E ter que dar um load De 5, 10, 15 minutos 30 minutos atrás Porque vocês ficaram presos No meio de umas caixas de papelão Muito escroto isso Então tomem cuidado Essas anteninhas vermelhas Falei já Sei lá Deve ser a 50ª vez que eu tô falando Quando vocês virem anteninhas vermelhas como essa Fiquem espertos Porque Elas dão Bastante dinheirinhos Se você instalar Aquelas melhorias Na tua árvore de habilidade De pegar mais grana Com os hackings Vocês vão conseguir tirar 2, 3 mil Euro dólares Em cada anteninha dessa Basta vocês Andarem pela cidade E vocês vão encontrar Várias anteninhas dessa aí Encontrou 10 anteninhas Você já tá com 30 mil Nada mal né Pra quem quer só fazer um hacking É importante É importante É importante que você seja bem Joguei Assassin's Creed Valhalla No controle novo E joguei o... Sea of Thieves No controle novo Mas o Cyberpunk Eu parei de jogar o Cyberpunk Antes de comprar O controle do Xbox One Que eu tenho aqui Que por sinal foi um puta de um arrependimento Porque se eu tivesse comprado na Amazon Eu tinha gasto Acho que 20 ou 25% Menos do que comprado na lojinha No shopping aqui perto E o filho da puta do gerente da loja Não me deu nenhuma merda De um desconto desgraçado Desculpem o palavreado mas eu tenho Um ódio desse cara Voltei no outro dia lá pra comprar um fiozinho Pra poder usar o meu controle É... Num USB No computador porque Porque ele não reconheceu o bluetooth do controle O meu PC O camarada, o vendedor da loja Me deu... 25% de desconto Na minha compra do cabo Eu gastei uma puta da grana no controle E no carregador de pilhas E o maluco lá Não me deu Um por cento de desconto Ele me deu acho que meio por cento de desconto O gerente da loja Se eu compro na Amazon E pago no boleto à vista Eu além de ter Além de pagar 25% a menos Do que eu teria pago Na loja desse cara Eu ainda ia ganhar 10% de desconto Ou seja eu teria economizado 35 Eu teria... Nossa não quero nem pensar nisso Que ódio Mas é assim mesmo na vida A gente aprende fazendo burrice Fazendo burrada E esse gerente se fudeu Porque ele poderia ter um cliente E perder o cliente Como eles vão ter, O caso Sean Fó�� Fó�� Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Gente, eu prometi que eu ia reduzir o nível de comentário político no canal, mas isso aqui tem mais a ver com a realidade, como é que eu falei, corpocracia que eu estou querendo chegar nesse assunto, do que falar de política. Eu não vou entrar em méritos políticos aqui, de visão política e ideologia política. Mas vamos lá, eu estou falando o que aconteceu. Você teve Twitter, Instagram, você teve o Facebook, o YouTube e outras plataformas censurando o Trump. Eles derrubaram o Trump e vários seguidores do Trump. Deu uma treta inacreditável que os acionistas do Twitter foram pressionar lá, eu não sei o nome do bode velho lá, ele parece um bode velho. O cara que é o dono do Twitter lá, que comanda a parada toda, foram pressioná-lo do porquê ele tinha feito isso, ou autorizado isso, pois as ações do Twitter tinham perdido o valor de mercado em mais de um bi. Um bi. Você tem noção do prejuízo? Porque não foi só o Trump que foi calado. E você pode falar assim, foda-se, eu não gosto dele, calhe-o. Eu aprovo essa censura, eu aprovo essa ditadura. Não foi só ele, foi todo mundo que o apoiava, foram outros perfis que tinham mais ou menos o mesmo, a mesma ideologia ali, alinhado, pensamento aliado. E junto com isso, várias pessoas comuns, cidadãos comuns, começaram a ser fritados junto. Isso tudo fez o valor de mercado dessas ações caírem. Agora, segura essa. Esse cara também foi chamado a se explicar no congresso. Foi pressionado, as perguntas foram feitas e ele não respondeu nenhuma. Diferentemente dele, o Zuckerberg assumiu. Com todas as letras, não acreditem em mim. Procurem o vídeo do Zuckerberg falando. É, nós somos uma plataforma de esquerda e a maioria das pessoas que trabalham abaixo de mim, que tomam controle e que tomam decisões aqui no Facebook, são todas de esquerda, sim. Ele assumiu isso aí. Ele só não assumiu que estava havendo censura, estava havendo umas outras coisinhas. Mas a questão do perfil ideológico do Facebook, ele assumiu. O Facebook controla o WhatsApp. Não sei se vocês sabem disso. Está havendo uma debandada do WhatsApp. As pessoas estão migrando para a Telegram e para outros lugares. Porque está tendo um negócio bizarro acontecendo no WhatsApp atualmente. Eu só não saí do WhatsApp, porque na minha empresa muitos dos supervisores e encarregados usam o WhatsApp para se comunicar com a gente. Mas eu estou considerando muito, mas muito em breve, fechar o meu WhatsApp e desinstalá-lo do meu celular e não usar mais essa porcaria. E o que isso tudo tem a ver com a corpocracia? Então, qual é a parada da corpocracia? Corpocracia, lembrando, é um sistema de governo fictício. Existe no universo do cyberpunk. Aliás, em vários universos do cyberpunk existe esse sistema de governo corpocracia. Mas o que acontece hoje? Mark Zuckerberg tem muito, muito poder de barganha, de influência e poder econômico também. Ele é um dos homens mais ricos do mundo. Esse cara está alinhado em pensamento e não me diga que nada disso é planejado, porque me desculpa, mas eu não acredito. É impossível você acreditar que é tudo natural e um acaso. Mas esse camarada está alinhado com o maluco do Twitter, com o camarada também do Instagram. O YouTube a gente não precisa nem dizer. Tem palavras que a gente tem que trocar, porque senão o vídeo é censurado pelo algoritmo. O fato de eu estar fazendo uma crítica agora pode automaticamente jogar meu canal na lista negra. Ele nunca mais vai crescer. Eu sei que eu estou correndo esse risco. Isso se é que o meu canal já não foi targeteado, não foi já marcado com a bandeirinha de, sei lá, de, enfim, que me impeça de crescer. Não estou dizendo que é por isso que o meu canal não cresce. Mas eu venho fazendo críticas e falando de determinados assuntos que eu sei que são proibidos. E que mancham um canal. Eu estou plenamente ciente disso. Estou correndo riscos. Essa galera está mandando mais do que deveriam. Estão tendo mais influência do que deveriam. Vocês acham mesmo que essa galera, esses nerds que manjam pra caramba de algoritmo, de programação, de engenharia social. Porque basicamente o que eles estão fazendo é uma engenharia social. Onde ministros do STF aqui no Brasil já disseram estar 100% de acordo com esta engenharia social. Um ministro inclusive disse, nós temos que editar a população. Vocês realmente acham que é só no Brasil que isso acontece? Que esses caras, donos dessas plataformas, não estão um passo à frente daquilo que muitos consideram teorias conspiratórias, etc, etc? Vocês realmente acham que o ser humano não é capaz do pior? Essa realidade cyberpunk está muito mais próxima da gente do que muitos sequer concebem. Pessoas abdicando da própria liberdade por uma falsa sensação de segurança já está acontecendo. Já está acontecendo. Eles já estão convencendo parte gigante da população a abdicar de liberdades e direitos. Vendendo uma falsa sensação de segurança em cima de um terror inexistente ou completamente desproporcional. Isso é cyberpunk purinho. E em breve a gente nem mais vai chamar de cyberpunk. A gente vai chamar de realidade. Nossa, que exagero. Tomara. Tomara que seja um exagero. Tomara. 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 Eu acho que eu consigo falar de assuntos políticos sem me envolver com política, não dei minha opinião sobre quem eu prefiro, apesar de que todo mundo aqui que me acompanha já tem um tempo mais ou menos sabe qual é a minha linha de pensamento, o que eu acredito, quais são meus valores, mas de qualquer forma eu consegui fazer alguns comentários políticos sem entrar em discussão política. Então valeu a pena. Ah, detalhezinho aqui, deixa eu aproveitar esse negócio. Ali em cima, eu estou tentando pular ali em cima, eu não estou conseguindo. Está vendo que tem uma antena ali, que eu estou passando rápido. Olha lá a antena. Essa antena eu consigo acessá-la depois que eu coloquei um cyberware, um cyberimplante nas minhas pernas para pular bem alto. Depois que eu pus esse cyberware, eu consegui pular lá. Dá para acessar sem esse cyberware? Não sei. Com o cyberware é facílimo acessá-la, muito fácil. Você dá um pulo mais forte e você cai lá. Sem o cyberware eu confesso que eu não sei. Eu tentei várias vezes e não consegui. Quanta coisa no meu inventário e eu não uso nada. Tem coisas ali que eu sequer sei para que servem. Eu tenho certeza que isso vai mudar. Tenho certeza. Mas é uma pena que não esteja já tudo bem claro e já... Enfim. Aquele papo de sempre. Essa era uma missão, era um trabalho que eu já tinha resolvido. Deixa eu terminar isso aí e eu falo. Obrigado. O nome desse ripper, desse farmacêutico, é Roger. Então preste atenção na conversa. Como você pode se encontrar em contato com o Blake? Meu amigo o recomenda. Então eu aprendi que ele tinha morto com ele também. Esse bicho não sabe como entrar no cabeça do homem. Ele já fez muitas vezes. Bem, não tem que se preocupar com ele. Sim, obrigado. Por que você pagou no primeiro lugar? Não dinheiro. Eu não pagou. Eu só pedi ele. Você sabe o que o diabo faz? Ele me faz pagar por gastar tempo. Você não chamou o N.C.P.D.? Eu chamou. Eles me disseram para ele. Espera. O que eles dizem? Oh, para dizer para ele. Stop, você está rompendo a lei. E os tigres? Isso é o seu turno. Para fazer o que? Para tirar mortos de Blake? É até mais mais. Você pagou ele? O que você acha? Claro que eu pagou. O que mais posso fazer? O problema foi que eu não pagava. Não pagava. Não pagava. Isso cresceu. Cresceu. Pensava que você ia mostrar um pouco mais de apreciação do que obrigado. Eu já pagava, fixa. Eu sei. Eu não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo nesse momento Porque eu já tinha ajudado esse cara sem saber que eu tinha ajudado ele Porque tinha um cara que eu estava extorquindo e eu matei esse cara Então eu estou conversando Eu acho que eu ganhei um desconto Você... Você sabe quanto tempo? Eu... Meu... Meu sangue... Para isso tudo Leite! Todos vocês leite! Ok Eu dou desconto 10% do que você recebe Precisa comprar médicos Sim, sim Aí esse farmacêutico aí estava endividado com o cara Eu matei o cara E por um acaso eu vi essa farmácia aí E falei Vou entrar Eu nem sei se ele é um Ripper Doc Para falar a verdade Eu não lembro Eu acho que não Acho que ele é só um farmacêutico Eu acho Mas... Aí eu entrei aí E de repente comecei a ter essa conversa com ele Porque na verdade Eu mais ou menos lembrava quem era o cara que eu estava extorquindo Mas que era o tal do Blake, né? Ah, lembrei Agora eu lembrei Blake foi aquele maluco naquele prédio Todo destruído Que tinha roubado uns remédios e não sei o que e tal Que eu falei para vocês Que tinha um jeito muito maneiro de resolver aquele problema Aquele trabalho E era só você conversar com o cara E eu não sabia disso Mas enfim É... Eu acabei matando o cara E aí eu tive essa conversa com ele Foi uma conversa meio truncada Porque eu não sabia direito o que estava rolando na conversa, né? Mas... Foi interessante E aí eu fui pedir um desconto para ele Eu gostaria que tivesse uma... Por exemplo Espera aí Eu gostaria Que tivesse... Acabou o vídeo aqui, né? Então deixa eu só fazer esses últimos comentários Para dar aquela despedida final de vocês Eu gostaria que tivesse uma opção Não só em Cyberpunk Mas em qualquer jogo de RPG Que seja bem feito Óbvio Que tenha realmente escolhas E que essas escolhas E que essas escolhas Gerem consequências E que elas sejam de fato diferentes Mas que você tivesse uma opção Para... Por exemplo Você vira para o cara e fala assim Ô... Brother É o seguinte Eu quero que você me dê de recompensa Esse anel aqui Porque eu gostei do anel E aí o cara fica Não, mas esse anel está na minha família É seu filho da puta Agora eu vou ter que te dar Você é um desgraçado Eu gostaria que tivesse uma opção De você virar e falar assim Não, beleza Então não precisa dar o anel não Então... Então a gente tenta encontrar outra coisa Ao invés de... Se você escolher a opção Me entregue o anel Você não poder voltar atrás Eu gostaria Eu não sei como Que daria para fazer isso também Óbvio Não sei como Mas eu gostaria que fosse possível Você desistir de algumas ações Porque às vezes Você fala alguma coisa Que você na hora Não entendeu muito bem Qual é a da parada E aí quando a conversa começa Você... Ah... Era isso... Então peraí Poderia haver um botão de desistência Porque na vida Às vezes a gente está conversando Com alguém A gente fala uma coisa A pessoa reage de uma forma E você... Ih... peraí Houve um problema aqui Na... Na comunicação E você pega e fala Calma Não foi isso que eu quis dizer O que eu quis dizer Isso, isso e isso Ou... Você diz Retira o que eu disse Foi mal Eu acho que seria interessante Isso aí Seria interessante Sei que vai aumentar demais A complexidade dos jogos E tal Mas... É o que eu disse Eu acho que a gente chegou Numa altura Do entretenimento Jogos Em que... A tecnologia Deveria ir para outro lugar Acho que a gente tem que parar De procurar Gráficos Ultra realistas E... Ray tracing Das... Sabe... Das vidas aí... Né... Ou qualquer outra coisa Que seja visual E começar a partir Para aquilo que está Básico demais E não muda Há décadas Uma dessas coisas É... O... O... O efeito moral Né... O efeito da fama Da credibilidade Acho que dá para desenvolver Mais isso Trabalhar na tecnologia Para que essas coisas Sejam mais complexas Trabalhar em HDs E inteligências artificiais Que possam Suportar histórias maiores Em termos de... Liberdade de escolha Para que você não tenha apenas Por exemplo 3 ou 4 finais Mas uns 15 ou 20 finais Como é que a gente pode aprender A comprimir mais dados A poder fazer Porque... Se for só uma questão Da criatividade E de contratar escritores Eu não vejo problema Você... Veja o tamanho do roteiro De cyberpunk É gigantesco Então eu acho que Seria interessante Começar a investir Em coisas mais básicas Que não evoluem Há décadas E deixar um pouco Gráfico A gente já chegou Numa altura Em que os gráficos Estão bem complexos Assim você não fica Forçando as pessoas A ficarem Comprando placas De vídeo E trocando Seus consoles E a gente Começa a investir Em HDs Que... Permitam mais... É... Um número maior... Um número... Uma gravação maior De dados Ou algum tipo De programa Que possa comprimir Dados De uma forma Muito mais Eficiente E que você possa ter Jogos, sei lá De um terabyte Que consiga ser comprimido De uma forma Que... Para você fazer um download Disso demore, sei lá No máximo uma hora Ou 30 minutos Acho que a tecnologia Deveria ir por esse lado Parar um pouco Com a parte visual E investir mais em áudio Em essas outras coisas mais básicas Não sei É só a minha modesta opinião Mas por hoje é isso Um abraço a todos vocês Beijo Deus abençoe E até o próximo vídeo Valeu pessoal Tchau 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 Tchau